Oh 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 Vê meu coração, Vê Jesus cuidar de mim Me conheces bem, Quando triste estou Levanta-me Com tuas mãos Jesus Meu pranto enxugará Sabes as razões De eu querer desistir E até chorar Não conseguirei Sem você Jesus A me sustentar Oh não O meu coração Necessitado está Jesus vem me curar Aqui Com tuas mãos Jesus Meu pranto enxugará Sabes as razões De eu querer desistir E até chorar Não conseguirei Sem você Jesus A me sustentar Oh não Não conseguirei Sem você Olha pra mim Não conseguirei Sem você Jesus Não conseguirei Não conseguirei